Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Então, vamos falar no capítulo do Brito sobre compressão venosa. A gente tem o capítulo de quebra-nosa e o capítulo de meitor. Eu vou começar pelo quebra-nosa. É uma compressão da veia renal esquerda pela aorta e artéria mesentérica superior. Então, o pisamento da veia renal esquerda. Alguns autores sugerem que no exame de imagem, quando você identifica um ângulo aorta mesentérica inferior a 35, já é suficiente para você determinar que tem essa compressão, que ela é existente. Então, um exemplo aí da medida do ângulo e uma foto do livro. Então, aqui um caso acompanhado por nós, uma cinema de Nutcracker, uma compressão da veia renal pela artéria mesentérica e com refluxo da veia ovariana, levando então as varizes pélvicas. A síndrome de quebra-noses, né? Você tem a apresentação anterior, que é entre a aorta abdominal e a mesentérica superior, como eu disse, o ângulo aorta mesentérica de 35, e o Nutcracker, o quebra-nose posterior, que é quando você tem uma veia retroaórtica, uma veia que está entre a aorta e a vértebra lombar. E pode ter combinação, né? Quando estão as duas veias, uma veia anular e ter a compressão nas duas veias. Isso é raro, né? Mas pode acontecer também. Então, um exemplo ali de um caso que a gente acompanhou, de um paciente com Nutcracker posterior, né? Mostrando o fluxo renal, então subindo por uma lombar ascendente, descendo pela gonadal e um pouquinho indo pela cava pela veia retroaórtica, tá? A prevalência é pouco conhecida, mas é suspeita que ocorram principalmente em mulheres jovens e magras. Quais são os sinais e sintomas? Então, a compressão pode não vir acompanhado de sinais e sintomas. Nesse caso, a gente chama de fenômeno de quebra-nose ou fenômeno de Nutcracker. Então, fez um exame de imagem, o paciente tem sintoma nenhum, é só um fenômeno. Só identifica a compressão. Pode estar o compartimento renal descompensado, a paciente evoluir com uma hematúria micro ou macroscópica, e ou proteínura associada, tá? Isso se deve a uma ruptura de finos vasos murais no sistema coletor, por conta do aumento da pressão venosa. O paciente pode ter também dor, dor lombar, né? Doença renal crônica, ele escreve no livro, no capítulo, né? Devido à congestão renal, só que, assim, eu nunca identifiquei nenhum paciente, assim, com doença renal crônica por compressão venosa, sabe? Então, eu acho que isso é um quadro mais difícil da gente afirmar com certeza, mas o que importa é que tem descompensação do compartimento, então, paciente com dor lombar e congestão renal. O paciente pode evoluir, então, o compartimento abdominal se conecta com o pélvico e com o membro inferior. Então, principalmente pela veia ovariana, o paciente pode compensar o compartimento lombar, então, não tem hematúria nem dor, mas por refluxo ovariana e para varizes pélvicas, dor pélvica, varizes vulvares, varizes anômalas, né, de membros inferiores, por exemplo, varizes glúteas, né? Então, isso sempre está relacionado com a ciência da gonadal esquerda, né? Com refluxo e daí podendo ter a congestão pélvica. No homem, pode estar relacionado com varicocele, né? Por conta da veia gonadal esquerda, então, está relacionado com infertilidade, é uma situação que precisa ser estudada às vezes, tá? Nós temos pontos de fuga da veia renal esquerda, né? Ela tem tributárias, né? O principal ponto de fuga são umas veias lombares, principalmente essa lombar ascendente, né? Que se ela estiver presente e o fluxo estiver adequado, não tem muita complicação. Você vê naquela imagem do nutcracker posterior, eu mostrei uma lombar ascendente, né? Você tem a gonadal, né? Que tem a congestão pélvica e leva o fluxo, então, para a pélvica, né? E diferenciar de refluxo da veia ilíca interna esquerda e período gestacional também pode levar a congestão pélvica. Então, aqui um exemplo, né? De uma veia lombar ascendente, você vê, um paciente que tem nutcracker, né? A gente fazendo o diagnóstico aqui, injetando contraste lá no hilo renal, o contraste, uma parte desse contraste passa pela veia renal e consegue chegar na cava, mas uma grande parte sobe pela essa veia lombar ascendente, né? Sai até do hilo renal. Bom, como fazer o diagnóstico? Então, inicialmente com laboratorial, né? Para identificar se tem hematúria ou proteinúria, função renal também é importante, sempre inicia com Doppler, né? O critério é uma relação de velocidade máxima no local de compressão e um pouco antes, maior do que 5, tá? Ou uma relação do diâmetro também é importante, né? Tentar identificar o diâmetro ali na ponte de compressão e um pouco antes, ele diz no livro que tem que ser maior que 4, né? A relação daí seria o diâmetro antes, né? Para o diâmetro da compressão. E o ângulo artomisentérico também, tentar ferir para você ver aquele nível que eu falei que é de 35 graus. E você pode fazer o Doppler transvaginal também para ver refluxo de ovariana e se tem varizes pélvicas ou não, tá? A angiossonância e a angiossonância são excelentes exames diagnósticos, né? Vão te dar informação anatômica, melhor resolução, você vai conseguir avaliar melhor a compressão, tributar a ectaseada. Então, são exames super importantes, faz parte, né? E tem que ser pedido quando você está pensando em fazer qualquer tipo de tratamento. Então, aqui imagens do livro, né? Mostrando refluxo de ovariana e varizes pélvicas, tá? Vocês podem identificar lá. E aqui a gente, um caso nosso de Doppler, né? Mostrando o Nutcracker, refluxo da veia gonadal descendo para a pélvica, né? A mesma imagem do Doppler na angiotomo, né? Mostrando a compressão, tá? O IVOS, no capítulo ele fala que é o mais acurado para avaliar diâmetro e compressão, né? Você pode também, em concomitância ao IVOS, avaliar uma pressão da veia cava inferior e da veia renal esquerda para você poder diferenciar, tá? A filiabografia, ela oferece imagens estáticas e dinâmicas. E pode te auxiliar, então, fazendo essa mensuração pressórica da cava inferior e da renal para você ver se tem essa diferença, né? Na filiabografia, você vai identificar refluxo, ectasia e os vasos colaterais. Como funciona o gradiente de pressão, né? Se você tem um Nutcracker, uma compressão, e você mede a pressão no hilo renal e depois na cava, na veia renal e depois na cava, vai dar uma diferença de pressão. O normal está muito próximo, entre 0 e 1, né? Entre 3 e 5, eles consideram alterado. Só que lembrando que o compartimento renal pode, às vezes, estar compensado por um refluxo de ovariana. Então, esse gradiente pode estar normal e, mesmo assim, o Nutcracker ser significativo no caso de refluxo de ovariana. Então, aqui uma imagem de IVOS, né? Mostrando, então, uma veia renal antes da compressão e no momento da compressão, embaixo a horta e em cima a mesentérica. Imagens do Brito também, eu deixei aqui para vocês verem, do Nutcracker e os refluxos aí para as gonadais. Bom, algumas reflexões diagnósticas que o autor propõe no capítulo do Brito. Então, o refluxo pelas tributárias pode reduzir a pressão na veia renal esquerda, como eu falei para vocês, pode compensar o reservatório renal. Então, daí vira um fenômeno de Nutcracker porque alivia os sintomas. Ou pode descompensar outro sintoma, como a pelve. Uma compressão não significativa, fenômeno de Nutcrackers, mas insuficiência venosa primária de tributárias, né? Pode vir um diagnóstico de quebranose inadequado. Então, às vezes tem uma compressão suave da veia renal e tem insuficiência lá de varizes pélvicas mesmo primárias. Então, às vezes confunde um pouquinho e não é para você tratar o Nutcracker nesses casos, né? O diâmetro reduzido da veia renal esquerda também pode ser apenas posicional. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem muito com o Doppler, né? O paciente em pé tem um comportamento diferente do paciente deitado, né? Às vezes. E qual é o tratamento? Se o paciente tem sintomas leves e ou micro hematúria, e os pacientes também que são menores de 18 anos, tratamento conservador, né? Ele indica no livro 2 anos para menor de 18 anos e 6 meses para maior de 18 anos. Indicar um ganho de peso, principalmente em pacientes de homens, leva à resolução do quadro, tá? E uma reavaliação aí, 6 meses e 2 anos. Se tiver sintomas importantes e macro hematúria ou falha no tratamento conservador, eu indico o tratamento cirúrgico, né? Então, aí tem um ponto que diverge um pouquinho do que a gente tem visto hoje na literatura, né? Se o paciente tem só uma hematúria microscópica, né? Sem sintomas, sem dor, sem nada, esse paciente não deve ser submetido a nenhum tratamento, apenas acompanhamento. Não quer dizer que esse paciente vai evoluir com a ciência renal, não temos nada comprovando isso daí, tá? Então, o tratamento conservador, ele deve ser feito por pacientes sintomáticos, tá bom? Macro hematúria, sintomático, né? Bom, em relação ao tipo de tratamento cirúrgico, né? Pode ser aberto com reimplante da veia renal, na veia cava mais distal, pode fazer um bypass, renocaval, pode fazer um autotransplante renal, uma transposição da... Na verdade tá escrito errado lá, a EMS. É uma transposição da veia gonadal esquerda, né? Com enxerto protético. Ou da mesentérica, desculpa. Uma transposição da artéria mesentérica com enxerto protético. Essas técnicas abertas hoje, elas podem ser realizadas inclusive por vídeo ou robótico, com pontes venosas, espleno renal, gona do cavalo, pra tentar compensar o compartimento pélvico. Então, alguns slides aqui mostrando o clássico, né? Que é o reimplante da veia renal, mas está uma transposição da veia renal, né? Essa é a mais utilizada. Pode ser com PET, pode ser com um cuff de veia ou de prótese. Você pode fazer um bypass, então, da gonadal e jogar ela direto na cava ou na ilíaca, uma transposição da gonadal, ou um bypass com veia safena, tá? São várias formas. Bom, o tratamento endovascular, né? No livro, ele fala que atualmente é um método de escolha em centros com experiência, né? Só que a gente, mais uma vez, como a gente tem visto na literatura médica, é que não tem uma definição ainda se o menor é endovascular ou aberto, né? Tem uma publicação de cirurgia aberta da meio clínica com 30 e poucos casos, né? Com uma taxa de reintervenção de 20%, então, não é uma cirurgia tranquila. De endovascular, a gente não tem acompanhamento a longo prazo desses existentes. A maioria das pacientes são jovens, né? Colocar estente VR renal, ao longo do tempo, a gente não tem certeza do que vai acontecer com os estentes no futuro. Então, tem que ter muito cuidado nisso daí. Mas, como a gente tá prestando a prova de título, né? Temos que ter atenção, né? Atualmente, é um método de escolha no capítulo do livro, tá? Ele diz que é preferível o sistema terapêutico pela jugular e, mesmo assim, manter um controle flebográfico pela femoral. O estente recomendado pelo autor do livro é um all-stente de 12 a 16 milímetros, com 40 a 60 milímetros de comprimento. Lembrando que hoje nós temos estentes dedicados para o território venoso, né? Que podem ser utilizados no lugar do all-stente, apesar do all-stente ser a maior casuística em relação de compressão venosa. E aí você pode confirmar a redução da pressão, você pode usar o Ives para confirmar, né? E vai sumir o refluxo por tributárias, tá? Então, vou mostrar um caso aqui nosso, né? Que a gente tratou um refluxo de veia gonadal. Que fizemos, não foi liberado o mola, fizemos a embolização com espuma. E aí o nutcracker, né? E depois do implante do estente, que não tem mais refluxo para gonadal, sumiu aos tributárias e o sangue vai direto para a cava, tá? Nesse caso aí, usamos um estente dedicado para o território venoso de 14 milímetros de diâmetro por 60 milímetros de comprimento. E aí o nutricão? E aí o nutricão? Obrigado.